E então eu digo... We live for this shit, motherfuckers Vemos os dias a passar, às vezes deixamos de contar Sempre na labuta, aquela luta Com quem não faz nada, e acha que o que pede não é nada Sinto olhos na calçada, não há para ser fezada Minutos são contados, seguros são aproveitados Chega a hora do descanso, e o dia não fica manso E ainda há muito para fazer, até chegar à cama e conseguir adormecer Não vivo só de uma arte se aparecer Um pescado, uns trocos sempre vão valer A pena para pagar mais que qualquer cena E tentar ver se consigo viver Tranquilo, e aguentar a cena E então eu digo... We live for this shit, motherfuckers 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 Para muitos chega tarde, para muitos devia tocar só tarde Estruturas ganham forma, ainda vem longe a reforma Mas ali nos passeiam, e eles nem a receiam Fazem eles muito bem, à frente deles há mais alguém Famílias são unidas, famílias são divididas Só tu sabes o que queres, falo para homens e para mulheres Se esquecer a juventude, a ver se ela não se iluda A realidade tem disso, parece haver um compromisso Tentar não errar, para não ter de começar Que é onde a prenda continua Que é onde a prenda continua We live for this shit, motherfuckers We live for this shit, motherfuckers We live for this shit, we live for this shit And bring a new song Bubista na marreta, soldador na marreta Profissional, oficial, fazendo contas à vida Vendo nossa porta a ser escondida Não queremos pedir nada a ninguém Porque a nossa carga pesa bem O orgulho não se vai, enquanto o entulho cai A fibra às vezes rompe, e não há onde se compre A baixa não chega para nada, e o dinheiro está na estrada Não fazemos parar, vendo contas acumular E a dura queima carreiras Não venham com brincadeiras Não batem por bandesneiras Vamos lá saltar barreiras Lembrar o passado Mais daqui a bocado Num futuro talvez melhor Fazendo valer o suor Ambientes com cheiro pior O risco está presente No risco queremos outro presente So we live for this shit, Motherfuckers So we live for this shit, motherfuckers And then I say We live for this shit, motherfuckers We live for this shit, motherfuckers We wish to live long And ring a new song We live for this shit, motherfuckers We live for this shit, motherfuckers